O que é bom? Curte, ó, viu, 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 viu Sou quem comanda esse céu e tu cê pega a visão A morrada fica primordial, meu nome é Adão Cê tá querendo contra mim, no inferno só tem escola E naquele outro rasbinho, aqueles demônios são vós É Celestial, não tem pra ninguém, não, não Lucifer tá na minha mão, na minha mão Não tô ligando pra nada, quero que vão se fulguem Essa mena é muito chata, não entendi das paradas Achando que tá falando com quem, eu sou Celestial Vou ser mais foda, mais incrível, mais feita de todo o céu O primordial é o Adão, é o Adão Celestial, é o Adão, é o Adão O externo é a solução, no piseiro é a sensação Os demônios não passam mal Princesinha vai cair no chão, pode crer, eu sou Adão A fica primordial Remórdios não podem acender, dê, dê, dê Por isso o tempo vai se fuder, dê, dê Mas fica do que eu, não tem não, não tem não O primeiro irmão, sou Adão, sou Adão Veio falar com minha chefe, sua vata, mas não adiantou nada Rede-me essa puta que só se engasga no Veio com a namoradinha, que graça Mas eu acabo com a farsa Tá chorando, mas foda-se, não vai mudar o final Dizem que eu xigo muito, mas tô pouco me fudendo É uma pena, não tem guitarra, porque isso aqui é piseiro Mas até mesmo no piseiro, o pai manda demais Se prepare, vai ser o fim dos caniçãs Essa é nossa invasão Digo, não vai ter perdão Uma barreira, acho que não Esse cara tá de zoação Demônio do rádio, vai levar uma surra Tá ultrapassado, não é porra nenhuma Olha só quem resolveu mostrar força Mas é assim tão fraco, eu quero que cê se foda Também a babá e Lucifer E eu digo, vai, vai, se foda Sou a pica celeste, o maior de tu Cada um de vocês saíram do meu O isto é minha solução No piseiro é sensação Os demônios não passam mal Princesinha vai cair no chão Pode crer o seu Adão A pica primordial Os demônios não podem acender Por isso digo, vai se foda Mais pica do que eu, não tem não, não tem nada O primeiro mar Sou Adão, sou Adão